Olá amigos aventureiros conectados aqui no canal da Arquiflecha no YouTube também na loja oficial da Arquiflecha esse vídeo é para mostrar para vocês como fazer reparo numa costura de uma barraca que dê problema de infiltração de água, então nós vamos fazer o reparo na costura e também na impermeabilização do tecido da barraca vamos lá a gente quando tem um problema de infiltração na barraca não precisa se desesperar não precisa jogar a barraca fora sair procurando outra barraca para comprar isso é normal assim como acontece na nossa casa às vezes tem uma infiltração no telhado alguma coisa nós vamos consertar tá ok para consertar aqui a costura dessa barraca que eu vou usar de exemplo eu vou usar um selador de costura produtos que a gente vende aqui na loja Arquiflecha esse daqui da Nautica e para poder dar uma impermeabilizada geral novamente na minha barraca eu vou utilizar esse impermeabilizante em spray da Coleman tá então nós vamos começar fazendo aqui o reparo no selo da costura que está com problema vou aproximar a câmera e mostrar para vocês como se faz bom então vamos lá essa aqui é uma barraca minha de uso que eu uso para acampar quando viajo de caiaque eu tenho alguns outros modelos também eu tenho um monte de barraca que eu acabo pegando de devoluções de cliente porque a barraca está com algum defeito e às vezes para agilizar para o cliente eu troco a barraca e acabo pegando a barraca para mim então essa barraca mini pack aqui já tem alguns anos ela tem um ligeiro probleminha aqui na no selo da costura de um dos lados eu vou fazer o reparo aqui tá porque se deixar a água entra aqui por essa lateral aqui da costura então nós vamos fazer o reparo o que que eu vou fazer que eu vou pegar uma tesoura apenas para cortar essa essa rebarba aqui de do selo que arrebentou para deixar a área aqui livre e aí para fazer um trabalho bonitinho eu vou usar uma fita aqui apenas para demarcar a linha da do selo que já existia vou marcar de um lado marcado outro para não fazer uma lambança na barraca e agora a gente vai utilizar esse selador de costuras da náutica bom então vamos lá vou pegar aqui essa esse selador de costuras e vou aplicar na região onde saiu o selo da costura da minha barraca então isso daqui é um é um silicone né eu vou espalhando aqui refazendo o selo não sei se está dando para ver com nitidez aí no vídeo mas é como aplicar um esmalte numa unha aliás tem até cheiro de esmalte isso daqui eu apliquei reforcei bastante em todo pedacinho da onde a gente ficou sem o selo agora é só esperar secar vou tirar as minhas fitas aqui esperar alguns minutinhos para vocês verem bom enquanto a gente espera secar aqui o trabalho que a gente fez simples rápido isso aqui é coisa de um minuto está feito né é sempre lembrando as barracas precisam desse tipo de manutenção né às vezes você não está você fica um tempo aí fora da aventura aproveita no final de semana que estiver à toa pega a barraca dá uma checada nela ver se ela não está precisando de manutenção para não deixar para ter que fazer isso daqui lá no acampamento ou de repente não ficar pingando a cabeça na cabeça a noite inteira achar ruim aquela noite de camping porque não olhou antes se a barraca estava com alguma alguma parte danificada na costura né e quando tiver acampando e ver que está entrando uma goteira que está a barraca está em algum ponto infiltrando marca aquele ponto para poder quando chegar em casa ser mais fácil também fazer a manutenção né agora que eu já esperei um tempo secar aqui vou tirar as duas fitas que eu coloquei a barraca não ficou não ficou toda lambuzada só ali onde onde já tinha um selo agora eu vou montar a barraca para poder aplicar o impermeabilizante na no nylon como um todo tá bom vamos dar continuidade a gente já fez o concerto na parte da impermeabilização da costura por dentro que foi simples qualquer pessoa consegue fazer o procedimento super rápido e simples e agora a gente vai fazer a impermeabilização do nylon do lado de fora porque por mais que esses nylons sejam impermeáveis conforme o tempo conforme pega chuva pega sol os anos que passam às vezes a mesma guardada no armário ela vai perdendo a impermeabilização então um spray desse aqui como que a gente vende da Colliman impermeabilizante acho que a gente tem também o da 3M no site vou deixar o link aí na descrição do vídeo eles são muito fáceis de aplicar ó vai fazer como se fosse uma pipa dura né Então tá aí, eu estou aplicando de exemplo aqui na frente da barraca, vou aplicar na barraca inteira e esse mesmo impermeabilizante que você compra, um impermeabilizante desse dá fácil para uma barraca de três, quatro pessoas, você também pode utilizar em botas de couro, jaquetas que você precisa recuperar a impermeabilização, então é um produtinho bem legal. Um produtinho bem bacana. Esses produtos estão disponíveis no site da Arquiflecha, www.arquiflecha.com.br, também aqui na loja física, na rua Tito 542, aqui na Vila Romana, se você tiver com um pequeno ponto da sua barraca precisando fazer manutenção da costura e tiver com dificuldade, traz aqui na loja que a gente pode também auxiliar nesse aspecto aí, a gente tem sempre um selador de costura aberto aqui e a gente conserta para você, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!